E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nildo do canal Nildo Felizberto. E no vídeo de hoje, nós estamos indo lá no local que vai ser o encontro oficial do grupo Terapia na BR 2024, viu? O primeiro encontro de 2024. O que acontece? Muita gente nova, muita gente preocupada, né? Qual que é o trajeto, qual que é o caminho, como que faz pra chegar. Porque lá, galera, lá é uma região bem arborizada, né? Muito mato, muito verde e celular não pega lá não, viu? É raro uma operadora que pega lá. E olha que eu já fui lá umas 4, 5 vezes já, viu? Tem o celular da TIM, tem o celular da Vivo e não pega nenhum dos dois lá, beleza? Então é o seguinte, o Ronaldo conversando com todo mundo, conversando com o pessoal, falou Meu, vamos lá gravar um vídeo lá mostrando o trajeto pro pessoal, que muita gente nova aí que vai pro encontro não sabe o trajeto. Realmente é um pouco confuso lá, né? Agora hoje é sabadão, são aí 9h50 da manhã, a gente tá aqui na Marginalzona um pouquinho carregada, né? Normal, sabadão de manhã. E a gente vai gravar todo o trajeto pra você lá, tá bom? Então você nunca foi, você quer saber como é que é, como que é o trajeto. Você já foi, você já conhece, então vamos lá de carona. A gente vai levar vocês de carona hoje lá, sem vocês saírem do sofá da sua casa, beleza? Então a gente vai gravar os principais acessos aí, pra que vocês assistam o vídeo direitinho e cheguem lá. Mesmo que você vá sozinho, você vai conseguir chegar lá assistindo esse vídeo. Então fique até o final do vídeo, que a gente vai gravar tudo pra vocês aí, beleza? Então a gente tá na Marginal, pra quem tá vindo da Marginal sentido Guarulhos, né? Sentindo Dutra, certo? Então a gente vai gravar pra vocês ali a saída da Dutra, depois onde pega a Fernandias e todo o trajeto. Então normalmente o pessoal vai se reunir lá no Graal, né Ronaldo? O pessoal se reúne lá, né? Eu creio que 7 horas, pessoal, 7 horas já tem gente lá já, viu? E creio que 8 horas o pessoal já saiu no comboio. Porque o pessoal gosta, costuma se reunir lá a 7h30, né? 7h40 e sair em comboio, né? Principalmente quem nunca foi a primeira vez. Porque realmente a rotatória ali da Fernandias ali, pra quem, ali em Terra Preta, a gente tem que ir sentido Atibaia e voltar sentido São Paulo, né? Chega ali na Terra Preta, faz um retornozinho na Terra Preta e o retorno é bem chato em onde fazer. Aí depois voltando sentido São Paulo, a gente entra sentido interiorzinho lá, beleza? Então é isso aí, vamos com a gente de carona. A gente vai levar vocês de carona hoje, todo o trajeto daqui saindo de São Paulo até o sítio lá, beleza? Então bora! Pessoal, a gente tá saindo da Marginal, né? Vamos acessar aqui a rodovia Presidente Dutra, né? Aí a famosa BR-116. Então pra quem tiver vindo da dona sua aí, Marginal, e vai pegar a Dutra, você vai pegar a Dutra aqui e já vai se manter ali na frente à direita, né? Não pega a expressa, tá bom? Então você saiu da Marginal, pegou o viaduto aqui, o primeiro aqui pra acessar a Dutra, você já se mantém à direita, pra não ficar na expressa, tá bom? Que a gente vai pegar só uns 2, 3 quilômetros aqui dela e vamos acessar ali sentido a Fernandias, tá bom? A BR-381. Então saiu da Marginal, pegou o viaduto aqui, ó, que já tem a saída aqui, ó, Fernandias, ó. Tá vendo? Tem a primeira plaquinha aqui, você não vai direto, né? Direto é... você vai pegar até a expressa, inclusive tá em obra aqui, ó, nem tem como pegar, né? Eu não sei se no dia do encontro, provavelmente não vai estar assim, né? Mas ela tá fechada a expressa lá, ó. Então você pega aqui em sentido do aeroporto, tá bom? Pega e vai embora, 2, 3 quilômetros aí, você já vai sair pra direita de novo. Então é direita, direita, tá bom? Então vem com a gente aí que vamos levar vocês de carona até lá o percurso. Fica até o final desse vídeo aí que vocês vão ver, beleza? Então já estamos na Dutra aqui, eu nem sabia que tava em obra aqui o começo dela, ó. Eles tão reformando aí, né? Rodovia pedagiada, né? Então tem que tá sempre fazendo manutenção, beleza? Então hoje nessa data a gente não conseguiu pegar a expressa e nem poderia pegar, né? Ela tá fechada, então vocês quando vinherem, vocês pegam aqui a direita, tá bom? Fica na direita e vai uns 3 quilômetros aí pra frente. É isso aí, pessoal, você andou, acho que dá uns 2 quilômetros, não dá 3 não, uns 2 quilômetros e meio, viu? Aí você já vai se manter toda a direita, tá bom? Você vai ver a plaquinha já. Se eu não estiver enganado, é saída 227, mas é, já tem a saídinha pra Fernão Dias, tá bom? Então você se mantém à direita, você vai ver a placa, ó lá, é lá naquela passarela lá. É bem a passarela, então não tem erro, ó. Você pegou, ó, aqui a Dutra, você vai ver a passarela lá e a plaquinha lá, ó, saída 227, tá vendo? Bem a passarela mesmo. Passou a passarela, já tem a saída, não tem erro. Então passou a passarela, já tem a saída 227 aí, sentindo o Fernão Dias. Só que você sai e se mantém nela, tá? Você não fica na direita, você mantém à esquerda. Porque na direita volta pra zona leste. É bem, bem, bem tranquilo pra sair, tá vendo, ó? Então passou a passarela, você já fica na direita, certo? E fica nessa mão, na primeira, não fica na segunda não. Você vai ver a plaquinha já, ó. Estão fazendo um retorno, né? Caramba, faz tempo que eu vim aqui, ó. Estão fazendo, acho que um viaduto ali. Fica da hora. Então é isso aí, beleza? Então, dois, três quilômetros aqui, ó, já tem a saída. Saída 227. Você vai ver a plaquinha aqui, ó. Fica nessa primeira aqui, fica na sua esquerda. Não fica na direita lá, não, porque, ó, na direita lá, volta pra zona leste. Tá vendo lá, ali, Canduva Penha. Você fica nessa aqui, ó, na primeira. Não tem erro. Se ficou nela, você já cai na Fernão Dias. É bem tranquilo, né? Aí pegou a Fernão Dias, é mais tranquilo. E aí a viaduta tá toda em obra. É um viaduto mesmo, lá, ó. Com acesso. É bom esses acessos, porque quem dá uma aliviada na rodovia. Beleza, pessoal? Então, olha, já tem a plaquinha aqui. Não tem como errar, ó. Fernão Dias, Belo Horizonte. Pega sentido Belo Horizonte, né? Não pega sentido voltando na zona leste, não. Certo? Aí, coisa boa. E hoje o tempo tá uma benção, viu? Não tá muito calor. Não tá frio. É, é, isso aqui é. O pessoal que sai de São Paulo, né? Pra pegar sentido que vai pelo... Pela famosa Rota dos Ninjas aí, né? Pela Fernão Dias. Pega aqui. Rapaz, quando você pega aqui, você pode esquecer, viu? Pode esquecer que você vai andar muito pra poder sair dela ainda aqui. É bom essa rodovia longa que você não se preocupa muito, né? Você vai embora. Certo? Então, aí a gente já... Já estamos aí oficialmente já nos primeiros quilômetros aí da BR-381. Famosa Fernão Dias aí, né? Ela começa aqui em São Paulo, né? Começa aqui. Eu acho que ainda... Acho que é o primeiro, o segundo quilômetro dela aqui, ó. Olha aí a plaquinha. BR-381. Norte. Certo? Então, você pegou a Fernão Dias aqui, ó. Vai embora. Até o primeiro pedágio. Quando chegar no primeiro pedágio, você vai subir... Vai passar o pedágio, vai subir a serra. E vai se manter à direita também, lá no grau Mariporã. Aqui, ó. BR-381 Fernão Dias. Tá bom? É isso aí. Então, você vai direto aqui. A gente vai gravando o trajeto pra vocês. E aí, pessoal? Voltamos. Já estamos aqui na Fernão Dias. Já chegando em Mariporã, né? Pra quem conhece aí. Pedágio aí na frente é dois quilômetros. Então, já estamos aqui na rodovia. Olha a paisagem como muda já, hein? Eita, rapaz. Já começam aquelas curvas da Fernão Dias, viu? Pra quem não conhece Fernão Dias, é isso aí. É uma curva atrás da outra. Então, você desceu a serra, chegou em Mariporã. Não tem erro. Vai pagar o primeiro pedágio, né? A rodovia é boa. Mas, em contrapartida, é pedagiada também, viu? E os pedágiozinhos aí. Então, já muda todo o cenário, né? Já é outra visão. Outra paisagem, né? Pra quem já acompanhou o encontro aí do Terapia aí. Viu que a gente tá fazendo esse trajeto, pessoal. Porque muitas gente já se perdeu, né? O pessoal vai em sentido Atibaia. Só que você tem que ir em sentido Atibaia e voltar ao retorno que eu vou mostrar pra vocês. Só que a pessoa volta ao retorno no sentido São Paulo e passa da entrada. Aí vem parar aqui no pedágio, como o Lima Mil. Ficou rodando aqui. Pedágio, Mariporã. Pedágio, Mariporã. E mandando mensagem pro pessoal lá no grupo socorrer ele. Só que lá no grupo pouca gente tem internet, né? Não só ele, né? Tão zoando com o Lima, mas um abraço aí pro Lima. Acho que ele vai participar. Se eu não estiver enganado, ele tá no grupo lá já, né? Já garantiu o passaporte dele lá. Já carimbou já o passaporte dele, viu? E aí, dessa vez, ele deve chegar lá. Ou então ele vai de um comboio com o pessoal, né? Então, por isso, o Ronaldo falou, né? Vamos lá gravar o trajeto pra facilitar pro pessoal que vai, né? Então, a gente disponibilizou esse dia, esse sabadão aí, né? Acho que o Reginaldo vai tá aí também. O Reginaldo Gilmar esperando a gente no Grau Mariporã. Vamos fazer o mesmo trajeto que vocês vão fazer, pessoal. É exatamente o mesmo, né? Vamos parar no Grau Mariporã pra vocês verem. Vamos encontrar com o pessoal lá. Enfim, vai ser o mesmo percurso, certo? Então, ter o pedágio de Mariporã, não tem erro. Passou o pedágio, você vai subir uma serrinha. Já se mantém já à direita pra entrar no Grau Mariporã pra encontrar com a galera lá, tá? Olha o pessoal de moto aí, o pessoal que faz o rolezão de moto aí, né? A galera que curte aí. A galera de duas rodas, né? Show de bola. Beleza? Então, é isso aí. Chegou aqui no pedágio, você vai passar o pedágio, vai subir a serra e vai chegar no Grau Mariporã. Qualquer coisa, você põe no GPS aí, Grau Mariporã, que o Google leva pra você lá de boa, beleza? Bom, pessoal, já vamos pagar aqui o pedágio, né? Pra quem vai pro encontro, é um pedágio só, tá, pessoal? É só esse de Mariporã. É um pedágio até, os pedágios da Fernandias são, eu diria que são acessíveis, né? Porque é R$2,90, R$2,90. Tem pedágio aí, por exemplo, quando eu vou pro Paraná, você passa em quatro pedágios, ali, cinco pedágios de R$20,00, já vai embora R$100,00. É tudo de R$20,00, R$25,00, né? Aqui, ó, R$2,90. Ou seja, se você pegar dez pedágios da Fernandias, vai dar R$29,00, né? Dez pedágios vai dar R$29,00. Então, R$2,90 o pedágio aqui. Lembrando, pessoal, que quem pega a rodovia aí, rodovia federal, sempre tem fiscalização nos pedágios, né? Então, já teve gente que me perguntou uma vez se dá pra viajar sem carta. Pessoal, não dá, né? Você pode ir e voltar dez vezes sem carta, mas na hora que parar você, você vai estar conduzindo um veículo sem habilitação, né? Vocês podem não acreditar, mas eu já recebi essa pergunta, já. Se a PRF tá parando ali 100%, praticamente, as motos... As motos para todo mundo, né, galera? É mais averiguação, né? Então, assim, você tem que estar com o seu documento em dia, documento do carro em dia, né? Você tem que estar com o documento dos seus passageiros em dia pra não estar pegando transtorno, né? Teve um amigo meu que vocês viram lá, vocês até assistiram lá o vídeo do HB20 lá. Ele voltou, tava com o licenciamento atrasado do carro, parou em Minas Gerais, ficou três dias lá, pessoal. Teve que pagar o hotel, pagar as custas do carro, o transtorno com criança na estrada, enfim, né? Então, não é bom. Sempre tem que estar em dia, beleza? Então, você passou o pedágio, você vai subir a serra. Vocês estão vendo aí que é uma serra até bem acentuada, né? Serrinha boa. Então, você vai subir a serra e mantém-se a direita, o grau já tá logo ali na frente, beleza? Não tem erro, galera. Então, é isso, pessoal. É bem rapidão, tá? Então, você passou do pedágio, já se mantém, já... Fica a direita, né? Porque não dá... Olha ali, ó. Há um minuto daqui pra frente. Não dá muito tempo, não, viu? Você tem que já se manter já, porque senão você passa direto. Aí, pra entrar, é complicado. Não tem como entrar, passou. Subiu, já se mantém a direita, tá bom? A plaquinha já ali, ó. Grau. Passou o pedágio, mantém a direita. Não tem erro, tá bom? Você vê a plaquinha ali, grau Maripurã. Daqui pra frente, a Tibaia, 19km. 26km pra Adão Pedro. E Belo Horizonte, 545. É pertinho. Belo Horizonte é bem... É logo ali. Igual falam os mineiros. É um tirinho. 500km, pessoal. É chão, hein? Não é brinquedo, não. Tem visto esse carro novo ainda nessa Eclipse. Show? Então, é isso aí, ó. Já estamos chegando já no grau. Do pedágio pra aqui não dá 3, 4 minutos, viu? É rapidão. Então, você vai passar aí nesse... Subidinho aí. Já se mantém a direita, porque, ó. A saídinha é bem... E não... E os caminhões sobem devagarzinho. Tem muita gente que vai querer ultrapassar o caminhão aqui. Pessoal, chega ali e não consegue entrar mais. Porque a saídinha é bem, ó. Não tem erro, mas o grau é bem visível. Bem na curva. Não tem como errar, né, galera? Esse grau aqui é famoso, hein? Olha aí, ó. Esse aqui tem história, vamo? Gasolina 6,9. Ethanol 4,9. Diesel S10 5,69. Aí chega aqui, ó. Caminhões e ônibus. Carros pra cá, tá vendo? Ficou de bola. Esse grau aqui, eles não recebem... Recebem pouco dinheiro. Olha o carro Ford lá, esperando. Acho que é porque tem banco. Acho que tem banco 24 horas aí, né? Vamos lá. São 10h34. Vamo ver onde é que tá a galera do... Show, então. Olha o Jumar ali, ó. Então é assim. Tá ali. Tá preparado já, o Jumar. Certo, galera? Então se reúne todo mundo aqui e segue caminho. Já estamos no grau Maripurã. Aqui, ó. Grau aqui é gigante. Tá vendo aí, ó? Olha o tanto de... De espaço que tem aqui. Já tá ali o Jumar ali. O estradeiro ali, ó. E a rodovia tá aí, ó. Olha lá. Da hora, hein? E aí, Jumar? Olha o Umo aí, ó. Show de bola. Eita, a buzinada bonita, hein? Top demais. E aí, Jumar, beleza? É, meu filho. Beleza? Manda oi pra galera aí. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Bom dia a todo o nosso povo. Você que vai vir pela primeira vez aí pro encontro oficial. Tá aqui o Nildo, o Nildo, canal Nildo Pelisberto, Ronaldo, Joseli tá chegando. O nosso amigo Reginaldo Barros, tão atrasado. Pra passar mais informações sobre o nosso encontro oficial aí. Você que vem pela primeira vez. A gente tá aqui, Nildo, pra dar um close ali naquela placa. Graal Mariporã, aqui onde se concentra toda a galera do Terapia. Quando vai fazer mini encontro, encontro oficial. Principalmente quando vamos fazer nossa viagem, né? Aqui onde tudo começou. Aqui, Nildo Pelisberto, que foi onde eu conheci você. A primeira vez que eu vim pra cá foi... E o carro? Era esse carro? Era um carro desse preto, ó. Esse aí, ó. Aí a primeira vez que eu vim encontrar os caras aqui, ó. A dona Célia disse, eu vou lá em Mariporã pegar um adesivo. Ela disse, não vai não em Chirito, que ele não quer ninguém mais lá, não. Já tá cheio lá, já. Já tá cheio. Foi sucesso, graças a Deus. Foi bom demais. Onde eu fiz também minha primeira viagem. Saiu daqui de Mariporã, Graal Mariporã. E pra você que vai vir pela primeira vez. Preste bem atenção nos vídeos que a gente vai fazer hoje. Já fiz uma parte do começo do pedágio até chegar aqui. Onde concentra a maioria do pessoal que vai pro encontro, né? Você que chega cedo, pra você não se perder. Beleza? Que hora, mais ou menos, aqui? Sete e meia já tem a maior concentração. Onde você vai tomar um cafezinho na porta do... Na porta-mala do carro, na beira da rodovia, ó. Olha que coisa linda, ó. Você vai tomar um café aqui, ó. Você vai tomar um café aqui, beleza? Aí você que já conhece, que sabe onde é o local, tudo bem. Mas você que não conhece ainda o local, é bom você chegar cedo, pra não se perder do comboio. Que daqui vai sair o comboio pro encontro oficial terapia na BR 2024. Dia 10 de novembro. Dia 9 vai ser só o pessoal que vai estar ali na frente organizando lá tudo, beleza? Valeu, Nildão. Um abraço e se inscreva aí no canal, que o Nildo quer chegar até o final do ano. 30 mil inscritos. 30 mil, é isso aí, galera. Então é isso aí, beleza? Acompanha no vídeo do Gilmar também. O Gilmar gravou tudo lá pra vocês, sabe? O trajeto, tá bom? Então vamos gravar tudo aqui na rodovia. Se der, vou fazer umas imagens de drone, só que tá ventando muito. Olha os matinhos como é que tá. Não sei se dá pra pegar, ó. Olha o vento que tá. Tá muito vento, muito forte. Mas se der, eu gravo pra vocês aí, tá bom? Então, é isso aí. E a gente segue, na verdade, pessoal. A gente segue aqui, ó, sentido Atibaia. E depois a gente volta no sentido São Paulo, tá bom? Mas lá na frente, bem ali na frente, ali, ó. Bem, a gente vai pra lá, sentido Atibaia. A gente volta no sentido São Paulo. Não volta até aqui, tá? Antes lá tem entrada. Mas vocês vão ver. A gente vai gravar tudo pra vocês aí, tá bom? Veio eu, o Ronaldo, hoje, né? O Ronaldo aí que é das camisetas e dos adesivos. O Ronaldo que é responsável por os camisetas adesivos, né? E é isso aí, tá bom? Tá o carro do nosso amigo Gilmar aqui, ó. E aqui é o estacionamento. Aqui o estacionamento é gigantesco. Então, todo mundo chega de manhã, se concentra aqui no estacionamento, ó. Tá vendo? O pessoal se concentra aqui no estacionamento. E daqui sai todo mundo em comboio lá pra o encontro, tá bom? Olha o carro do homem aí. E detalhe, pessoal. O Gilmar é o cara que carrega a minha bandeira, o meu adesivo aí, ó. É gratificante, né? Olha aí, ó. Que da hora. Gilmar, aquele abraço, meu irmãozinho. Estamos sempre juntos aí, ó. Corola estradeiro do homem aí, ó. Show de bola. Tá bom? Então é isso aí. Se der, vou fazer umas imaginhas com o drone pra vocês. Pra vocês terem uma noção de como que é aqui o lugar, como funciona, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí o nosso amigo Gilmar, o Reginaldo. Tchau, tchau. E a gente vai fazer o percurso pra vocês aí até lá, no local do encontro, tá bom? Então vocês vão seguindo o carro aí, automaticamente, né? Automaticamente você já vai ver o percurso que os carros vão fazer. Então saindo do grau, vocês viram a tomada do drone aí, né? Então a gente vai seguir sentido aqui Belo Horizonte, Fernandias, Diretos. Mas é só um pedacinho aí, pessoal. Eu vou calcular, tá? Eu vou calcular uns dois quilômetros também. Pra frente aí a gente faz o retorno como se fosse voltando pra São Paulo. Não tem erro, né? O mais complicadinho é você pegar a entradinha da Fernandias voltando pra São Paulo pra pegar pro sítio, tá bom? Mas aí você acompanha o vídeo, não vai ter erro não. Você acompanhando o vídeo aí, é tranquilo. Beleza? Olha os terapia aí. Olha a coisa mais linda, hein? O carro do Reginaldo tá bonito, né? Mas também ele cuida bem desse carro aí, né? Dá pra você ver as faixas brancas passando na lateral do caldo. Então, tão boa que tá essa pintura aí. Show de bola. Olha, o Gilmar tá lá com a máquina dele também, viu? Top demais. É o Corolla, Corolla Estradeiro também aí. Fernandias tá tranquilo, né? A Marginalzona lá tava um pouco carregada. O Reginaldo falou que a... A Dutra também tava, pegou um trânsitozinho. São 11 horas da manhã. E a gente vai lá, pessoal, gravar esse percurso pra vocês aí. E o bom que aí em três carros você vê como se fosse um comboio, né? Vai todo mundo seguindo. Então, quem sabe vai na frente aí. Não tem problema. E quem não sabe vai seguindo o comboio, tá bom? Então, você subiu a serra. Uns dois quilômetros pra frente você vai ver já o retorno de Mariporã. Não tem erro, tá bom? Eu vou gravar na íntegra pra vocês. Porque daqui pra lá vai dar uns três minutinhos, se der. Uns três minutos. Três, quatro minutos. Lógico, no dia do comboio demora mais um pouquinho. Porque o pessoal vai de boa, sossegada, né? Beleza? Então, eu não sei. Provavelmente a gente vai tá lá já, né? Eu, o Reginaldo. Talvez o Gilmar, o Ronaldo. A gente vai tá ajudando lá também na linha de frente. Como o encontro é maior pra mais pessoas, então exige mais esforço, né? Exige mais força, né? Então, aí é onde a gente também entra pra tentar dar uma ajudada aí. Pelo menos na organização aí. Tá bom? Então, é isso aqui. Certo? Subiu. Quilômetro cinquenta e oito, tá bom? Quilômetro cinquenta e oito. Se mantém aqui na direita e você vai sair. É. Ah, sai de cinquenta e sete. Terra preta, ó. Você vai sair. Saída cinquenta e sete, terra preta, certo? Não tem erro. É antes da passarela. Você saiu do grau maripurã, você vai ver a passarela. Antes da passarela. Antes você já sai aqui, ó. Tem até uma plaquinha com feijoada aqui. Vou mandar colocar terapia aqui na frente, nessa placa aí. Então, você sai aqui, ó. À direita, certo? Então, preste atenção aqui. Que vai ser bem tranquilo. Vocês vão ver o Gilmar já tá ali na frente, Reginaldo. É a saída cinquenta e sete. É a saída cinquenta e sete, exatamente. Então, aqui, ó. Aí você se mantém à esquerda, certo? Esquerda e direita aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Terra preta, ó. Terra preta, tá vendo? Aí só ir, passar embaixo da rodovia e voltar ao sentido de São Paulo. Tá bom? Então, você vai pegar o sentido Terra preta. No último caso, se você errar, você vai estar certo. Porque você tá na Terra Preta, né? Na Terra Preta é só voltar. Que é um bairro de... Eu não sei se de Terra Preta faz parte de Maripurão ou se é de Atibaia. Porque é bem na divisa, né? Eu creio que é de Atibaia, né? Mas eu não tenho certeza. Vocês que sabem aí, põe aí no comentário. Vocês que sabem. Então, beleza. Pegou o sentido Terra Preta. Continua a plaquinha aqui, ó. Você vai aqui se manter. À esquerda, ó. Olha a plaquinha lá, ó. Retorno São Paulo, ó. Mato dentro de São Paulo. Tá vendo? Não pega bairro. Tá aqui a plaquinha, ó. Terra Preta, Maripurão, São Paulo, ó. Tá vendo? Você tem que voltar. Aqui, ó. Sempre Terra Preta, ó. Terra Preta, Maripurão, sentido São Paulo. Você vai pegar... Retorno pra São Paulo. Exatamente como se fosse voltando pra São Paulo. Só que é um pouquinho longo esse retornozinho aqui, né? Agora a gente vai se manter aqui, ó. Pra voltar, né? Pra pegar a esquerda. Tá vendo, ó. Tá vendo que você vai pegar a esquerda. Até porque não tem como você pegar a direita, né? Que é a contramão. Só que você mantém toda a esquerda aqui, ó. Mantém a esquerda. E tem a plaquinha ali, ó. Mantém aqui a esquerda. Não pega sentido Terra Preta, sentido Dubai, tá bom? Mantém a esquerda. Aí você vai ver a plaquinha direta. Maripurão, São Paulo. É só seguir reto. Já tá de volta. Já tá de volta na rodovia aqui, ó. Sentido São Paulo. Então, é chatinho. Mas se você fizer tranquilo, não tem erro, tá bom? E aí que a gente vai pegar mais de novo aqui. Um quilômetro. Não dá dois quilômetros, não. E vai entrar naquela entradinha que eu falei daquele prédio azul. Só que você não consegue ver a entrada porque a entrada é escondida. Literalmente é escondida, tá bom? Não tem erro. Olha aí, ó. Então, a gente já está no sentido São Paulo, tá bom? Eu vou gravar até a entradinha lá. Aí depois a gente faz os cortes lá pra vocês. Mas aqui vai gravar na íntegra pra vocês. Beleza? Pra vocês verem como é que é aqui, ó. Depois que fazer o retorno, a gente tá literalmente voltando pra São Paulo, né? Literalmente voltando pra São Paulo. Eu sei que muita gente já fez esse trajeto. Muita gente já sabe. Mas, pelo que a gente viu ali na lista, muita gente nova também. E aí as pessoas que são novas ficam preocupadas, né? Como que é? É difícil, não é? Enfim. Então, ó. Saímos lá de Jandira ali, né? Região de Jandira, Osasco, por ali. Gilmar saiu da Zona Leste. E o Reginaldo lá da Zona Sul, pessoal. Veio justamente pra gravar esse percurso pra vocês aí. Pra vocês verem como é que é, tá bom? E com bastante antecedência, né? Porque se você grava com antecedência, dá tempo pra você assistir o vídeo. Você não pode assistir agora, assistir metade, depois você assiste outra metade. Manda pro amigo que vai com você também, que não sabe o percurso. Pra ele acompanhar. Então, a gente tá voltando sentido São Paulo, beleza? Olha que beleza. Olha o tiozinho andando de bicicleta aí, ó. E é? Deixa eu ver se é. Ah, não. Pensei que era aquela bicicleta antiga, não é não. Deve tá fazendo a caminhada matinal dele aí, né? Olha, a paz no trânsito começa com você, certo? Tá próximo. Tá próximo. É isso mesmo. Passou dessa placa aqui, ó. Vai ter essa curva, né? Uma curva bem tranquila. Não dá pra ver a entrada por causa desse paredão aqui de terra. Onde cortou, onde fez a terraplanagem aqui, né? Mas, ó, você vai ver ali na frente, não tem aquele... Acho que tem a plaquinha aqui. Vamos ver na plaquinha aqui qual é o quilômetro. Ah, não tem erro não, pessoal. Passou aqui, ó. Não tem essa curva aqui que tem 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegar no 1, já tá chegando a plaquinha aqui, ó. Não tem essa placa de 80 por hora aqui, ó. O bairro é bairro, mato dentro. Tá vendo, ó? Então, passou essa plaquinha, bairro mato dentro. Vai ser bem aqui, ó. Bem no pé da curva, né? Nesse paredão mesmo aqui, ó. Tem a plaquinha de 40 por hora. Não tem erro, tá vendo? Você já entra. Barra e o mato dentro. Aí você sobe aqui e vai toda a via, né? Até chegar aqui, ó. É uma rota turística, né? Aqui. Muito bonito, por sinal. Você entra aqui e já muda o cenário. Já é muito verde, né? Você vê as pessoas. Até o jeito de se vestir é diferente aqui, né? É a vida mais tranquila aqui. Beleza? Então, chegando aqui, deve dar o quê? Eu não sei, mas... Dá uns 7 quilômetros, não dá uma nota por aí? 7, 8 quilômetros, né? É porque como é de todo asfaltado, pessoal. Então, assim, é muito rápido, né? Eu não tenho nem noção. E quando você venta naquela alegria, aquele monte de carro e aquela felicidade, você nem presta atenção. Daqui a pouco já chegou. Beleza? Então, você vai toda a via aqui e a gente grava mais pra vocês aqui na frente aqui. Tá bom? Mas olha como é bonito aí, ó. Eu quero parar de gravar, mas você já vê que é bonito o lugar, né? Até o ar é mais puro, né? Mais limpo. Parece que é mais úmido. Dá a sensação que ele é mais frio, o ar. Mais úmido, né? Porque é bastante árvore, né? Tá bom? Então, é isso aí. Vamos gravar até lá. Vamos gravar o percurso inteiro pra vocês verem. Ixi, esse guerreiro aí acho que deu probleminha, viu? Deu um pequeno problema no carro do guerreiro aí. E a paisagem aqui é desumbrante, viu, pessoal? Você que não conhece, você que nunca veio aí, acompanha esse... Rapaz, eu lembro a primeira vez que eu passei aqui foi no primeiro encontro de terapia. Primeiro, 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 primeiro. Foi na casa do... Na chácara do irmão do Joseni, né? Só que lá é um pouco limitado, né? Foi o primeiro encontro. Não tinha adesivo, ninguém tinha adesivo. Não tinha nada. Pra falar que não tinha, o Joseni fez uns chaveirinhos. Que é aquele chaveirinho que a gente mostrou pra vocês aí. Tá até no meu carro lá. Da hora, um chaveirinho bem feito, viu? Eu não gosto de chaveiro na chave do carro, não. Pra falar a verdade, não vou mentir. Mas aquele do terapia é da hora. É o único que eu uso. Não porque é do terapia. De uma coisa, de uma loja. Também usaria porque ele é bem bonitinho. É bem simplóriozinho, não é aquela coisa grande. É bem bonito. Beleza? Então você vai toda a via reta assim. Vocês não tem como errar. Tem bairro aqui, né? Olha que da hora a paisagem ali, pessoal. Aqui embaixo tá a represa de Maripurã, embaixo aí. Embaixo aqui nem precisa de drone, viu? Porque o drone nem sobe nessa altura aqui toda. É muito bonito. Alto pra caramba. Muito alto mesmo. Certo? Vamos lá. Bora que bora. Vamos gravar esse percurso pra vocês aí. E eu queria aproveitar aqui nessa oportunidade. Perguntar pra você que não é inscrito no canal. Inscreva-se aí, né? Nós estamos com uma meta aí de 26 mil pessoas. Faltam cerca de 110 pessoas, né? Ah, 26 mil. E aí, se você não é inscrito em muita gente, assiste os vídeos e não se inscreve, né? Agora com a televisão aí, tá um pouco difícil. Eu vou tentar escanear o QR Code do meu canal e colocar nesse vídeo o QR Code. Porque aí, se você só apontar o celular, já entra, nem precisa pesquisar, nem precisa digitar nada, né? Só abrir a câmera do celular quando você tirar uma foto, coloca no QR Code e você já acessa o canal. Só se inscreve lá, né? Que ultimamente na televisão fica melhor de assistir, né, galera? Você só senta no sofazão, liga a TV e assiste, né? Olha que legal. Franga depois não. Franguinho assado aí, ó. E é isso, pessoal. Região de muito verde, né? Muita chacra, casa de campo. Região muito bonita aqui, né? Região mais tranquila aí. No primeiro encontro, né? Foi pouca gente, né? No começo hoje. É. Hoje se transformou, né? É isso mesmo, o Ronaldo tá falando aqui no primeiro encontro, não foi tanta gente assim, né? E hoje, hoje, não tinha nada. Não tinha camiseta, não tinha adesivo, né? Não tinha canal, essas coisas, nem o pessoal não tinha canal. Não tinha a página no Facebook. Não tinha grupo de WhatsApp. Inclusive foi criado o grupo de WhatsApp nesse dia, né? O grupo oficial do Terapia foi criado pra organizar o encontro, né? Foi a dona Carta, a esposa do José Nique criou. Ela era a administradora do grupo. Só que tava todo mundo lá, né? Nesse grupo pra organizar o encontro, né? E aí terminou que esse grupo não fechou. O José Nique falou que quando terminar seu encontro, excluiu o grupo, não excluiu. E simplesmente editou, colocou lá, virou o grupo oficial do Terapia na BR. Então, assim, o grupo tem... Aquele grupo oficial do Terapia tem a mesma data do grupo do Terapia, né? Que tá lá. A galera tá toda lá. E muita gente quer entrar no grupo. Nildo, eu queria entrar no grupo do WhatsApp, quero saber como é que é. Só que não dá, né, pessoal? Por exemplo, o grupo do Facebook lá. O grupo do Facebook lá, você pode entrar. Se você não acompanha, procura aí Terapia na BR oficial no Facebook e você entra. Só que no WhatsApp, pessoal, é muita gente, né? Se você colocar, vamos supor, eu acho que até nem suporta, né? Mil pessoas, acho que nem pode pôr mil pessoas. E você imagina, você colocando... Você colocando mil pessoas no grupo do WhatsApp, né? Não suporta tanta gente, né? E aí termina. Eu mesmo pra falar a verdade pra vocês. Eu não consigo acompanhar. De vez em quando eu fui apagar as mensagens antes do grupo Terapia, tava seis mil mensagens. Seis mil e pouco, quase sete mil. Aí eu apaguei pra liberar espaço do celular, senão o celular trava. É muito vídeo, né? Muito compartilhamento. Então, quer acompanhar, acompanha no Facebook lá, que é mais fácil, tá bom? A gente posta tudo lá no Facebook. Quer acompanhar tudo que tá acontecendo no grupo, acompanha lá. Beleza? E a gente continua. Como vocês podem ver, a estrada é bastante sinuosa, né? Tem bastante curva. Então, mas o pessoal que vem vem de boa, bem tranquilo, né? Até porque vem a galera de carro aí, vem bastante carro. No último encontro, vocês viram aí que foi muito carro mesmo. Pra entrar, deu trabalho, né? Porque entra um por um. A dona lá faz conferência, tá, pessoal? Ela conta quantas pessoas estão entrando. Até porque com o controle dela, né? Então, se ela faz a locação que a gente fez a locação pra 300 pessoas, então tem que pôr 300, né? Não é justo. Se é pra 400, é pra 400. Se é pra 300, é pra 300. Porque ela faz um precinho melhor pra que não fique tão caro pra vocês aí, né, pessoal? Que hoje em dia tudo é caro, né? Você fica falando, por exemplo, hoje em dia, você põe 100 reais, põe 100 reais de gasolina num carro pra você ver. Não acho que nem, dependendo do carro, dependendo do carro não. Acho que qualquer carro não dá meio tanque de combustível, né? Então, assim, tudo é caro hoje em dia. Beleza? Você vê como que é... É, daqui a pouco a gente passa em frente lá onde teve o primeiro, né? Primeiro encontro. Foi legal o primeiro encontro. Ninguém conhecia ninguém, pessoal. Eu lembro do Orlando, nosso amigo Orlando, né? Ele veio. E veio de longe, cara. Ele veio de uma cidade do interior aí. Eu não sei se é Ribeirão Preto. Não sei. É uns 500 quilômetros onde ele veio. Chão, viu? E ele veio. Rapaz, eu não conheço ninguém aqui. Eu falei, eu também não. Senta aí nessa mesa e pronto. Já fizemos amizade. Já viramos amigo. E é isso aí. Então, e hoje demos sorte. Porque hoje a previsão tava de chuva, viu? Eu falei, eixi, amanhã pra gravar com o drone. O barulho de cigarras, pessoal. Barulho de cigarra. Só no Nordeste que você ouviu isso. Vamos ouvir hoje aqui. Então, somos agraciados aí com o sol, né? E o primeiro encontro do terapia, pra quem não conhece, foi exatamente aqui na frente. Depois dessa curva aqui, ó. Deixa eu ver se eu viro a câmera um pouquinho pra... Ah, não. Acho que é mais pra frente um pouquinho ainda, né, Ronaldo? Tem uma baixadinha. É, tem uma baixadinha. Então, vocês vão ver aqui, ó. Opa, os moleques dando o que? Não é, dando tchau lá. Os meninos moram no interior, né? Aí vem passar uns carros assim e fica dando tchau. Legal, né, pessoal? Lembra que eu falei que é outro ritmo, outra vida? Você vai pra um lugarzinho bem pertinho de São Paulo, né? Que já é o interiorzinho. Até a cultura é diferente, né? Normalmente quando a gente anda nos lugares assim, o pessoal dá bom dia, dá boa tarde. Todo mundo fala com todo mundo. Na cidade grande não é assim, né, pessoal? E é bom você vir, né? Se parecer um pouco. Sair que nem, por exemplo, aqui em São Paulo, você olha, você vê prédio. Prédio, parede na sua frente. Você chega aqui e você vê o quanto você enxerga, né? É isso aí, pessoal. É isso mesmo. E aqui foi onde teve o primeiro encontro do terapia, né? Aqui, ó, nessa... Na esquerda de vocês, né? Deixa eu virar a câmera um pouquinho. Aí, eu fui aqui, ó, nessa esquerda, né? Nessa próxima chácara aí. Que foi locada, né? Tem piscina, tem tudo, né? Tem as fotos aí do primeiro encontro. Foi aqui, ó. Nessa chácara aí, né? Foi o primeiro encontro do terapia. Ó, pessoal. Chácara Fazendinha. Show de bola. E aí... O grupo cresceu, né? Foi bastante gente. Não dá... Não suporta mais aí. É muita gente, né? Então, a gente resolveu. Então, aqui você segue aí, ó. Tem essa placa aqui. Tem até uma placa que vai sentir do Franco da Rocha, Francisco Morato. Mas ele disse que é umas quebradinhas, né? Dentro dos matos aí. Beleza? E aqui a gente vai... Até lá pra vocês, tá bom? Vamos gravando aí. Chegando mais próximo lá, a gente grava lá pra vocês. Vai toda via aqui reta. Estamos chegando aí, pessoal. Estamos chegando. Aí tem aqui, ó. Essa... Tem um barzinho aqui. Tá bem pertinho já. Olha os fêmeos que da hora. Você só vê em filme. Aí tem esses comérciozinhos aqui, ó. Aí a gente já tá chegando já na chácara, já. Qualquer coisa eu faço uma tomadinha de drone pra vocês aí. Porque tá tendo evento lá, né? A gente não vai conseguir entrar. Mas o percurso é esse, tá bom? A gente gravou aí o percurso praticamente na íntegra pra vocês, né? Tem uns cortezinhos só pra não ficar aquele vídeo monótono chato. Mas a chácara é exatamente essa que tá na frente aí, ó. Não tem essas árvores aí, tá vendo? Começa exatamente aqui nesse muro. Vai até... É bem grande o espaço, né? O espaço é gigantesco. Tem até uma estradinha do lado. Eu não sabia, de terra aqui na lateral. Você vem dirigindo e você não vê muita coisa, né? Você fica olhando sempre no trânsito, prestando atenção. Focando na estrada. E é isso, ó. Estamos chegando aqui na chácara aqui. Certo? Show de bola. Parar aqui, né? Mais um pouquinho de um mar. Aí. E é isso, pessoal. É isso aí, pessoal. Chegamos na chácara aqui agora. Pra vocês que acompanharam o vídeo até agora, né? A gente veio de lá. E aí, essa que é a chácara aqui, ó. Tá vendo? Esse que é o lugar que vai ser o encontro terapia na BR. É em Sítio Vale Jambeiro. Sítio Vale Jambeiro. Beleza? Então, gravamos pra vocês aí na íntegra aí. Esse é o local que a gente vai fazer o evento aí. O original também tá gravando pra vocês aí, ó. Essa aqui é a entrada. Quando chegar, vocês vão se deparar com essa imagem aqui. Imagem muito bonita, por sinal, né? Tem essa entrada aqui. E aí, eu vou mostrar um pouco do sítio pra vocês, né? Vamos começar o jogo rápido, porque tá tendo evento. Vai ter evento. Daqui a pouco chegam os convidados aí. Tá bom? Então, vai ser jogo rápido aqui, ó. Então, aqui tem a parte da churrasqueira-cozinha, né? Tem a casa toda aqui. Vai acontecer um evento hoje. Então, a gente vai gravar aqui rapidinho pra vocês. Ó, tá tendo um evento. Vai acontecer um evento aqui hoje. Tá vendo? Aí, aqui tem a parte da cozinha. Tem banheiro aqui. Aqui é onde o pessoal que vai vir de fora do rio vão se hospedar, né? Tem esse quarto aqui. Aqui é um quarto. Aqui tem mais dois, né? Só que tem várias camas dentro. Certo? Então, o espaço é esse. Aqui tem a piscina. Tem um espaço lá fora, atrás, aqui, ó. Aí, tem esse espaço aqui, né? Olha aí, ó. Ó, aqui, o espaço é esse aqui, pessoal. Então, aqui é onde serve o buffet, né? Onde é feito o buffet. Tem mesa de snook. Acho que tem duas ou três mesas. Tá acontecendo um buffet ali também. Tá vendo? Aí, aqui é onde fica a churrasqueira principal. São duas cozinhas. São uma lá. O pessoal tá lá na frente, perto do foco ali, ó. E tem outra aqui, né? Aqui é onde serve o buffet. Vocês podem acompanhar os vídeos que a gente já gravou aí. Aqui tem outro quarto, atrás dessa churrasqueira aí. Aqui tem uns banheiros masculino e feminino, né? Tem uma mesa de ping-pong. Uma mesa de snooka, né? É bem estruturado o sítio. Certo? Bem legal mesmo. Aí, tem a piscina. Piscinona bonita toda, né? Vou mostrar pra vocês aqui. A piscina é a coisa mais linda do mundo, ó, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Que piscinona top. Show, né? Então, tem essa piscina aí. Vou até entrar aqui pra vocês verem. Pular aqui. Essa aqui é a piscina de adulto, né? Olha a piscina de adulto lá. E o sol hoje tá bonito, hein? Ó. A piscina é grande, hein, pessoal? Olha que piscinona. Lindo, né? Tem a piscina de criança, pras crianças ficarem à vontade aqui, né? Só que tem que ficar sempre um adulto aqui de olho, né? A piscininha das crianças. E essa? Esse é o sítio, galera. Esse aqui é onde a gente vai estar presente, né? Olha aí, ó. Que legal. Tá vendo? Aí, os carros ficam todos ali no estacionamento. Vou mostrar pra vocês onde os carros ficam. Tem o campo de futebol. Vou passar aqui. Vou passar aqui pra vocês, ver. Ó, então, a gente coloca carro aqui nesse espaço aqui, ó. Certo? A gente tem esses carros, ó. Põe carro aqui. Ó, os barulhos dos pássaros, hein? Não sei se vocês estão ouvindo. Fica carro aqui também. Em todo esse espaço aqui, ó. Que vocês estão vendo. Então, tudo isso aqui é pra pôr os carros, né? Tem o campo de futebol. Então, a gente põe carro por todo canto aqui, né? Estacionamento gigantesco. Campinho de futebol. Pra vocês que estão vendo aí, ó. Ó, a bola lá. Aí, Ronaldo. Mete um gol aí, ó. Bicho manja, viu? Eu não me atrevo não, porque eu salto todo quebrado no outro dia. Beleza, pessoal? E aí? Ó o barulho dos pássaros. Que legal, né? Tem parquinho pras crianças. Tem um parquinho pras crianças também. Olha aí que lindo, ó. Parquinho pras crianças. Lugar é top, pessoal. Lugar é show de bola. Vale muito a pena. E espaço é gigante, tá? Espaço pra tirar foto aqui, ó. Que lindo. Esse verde aí, né? Eu vou até tirar o filtro da câmera aqui, ó. Olha aí, ó. Tirei o filtro, né? Precisa ver melhor. Tá vendo? Tem um parquinho pras crianças. Ó o barulho dos pássaros. E é top, né? Aqui tem um lago também, mas fica fechado pra acessar o lago ali. Mas tem esse lago aqui também. Ó, que lindo. Fica aqui atrás da propriedade. E é isso. Resumidamente é isso, tá bom? Então, se você quiser desfrutar aí de tudo isso aí, né? Você que já garantiu seu passaporte e nunca vi a primeira vez. Tô mostrando pra vocês como que vai ser. Beleza? Então, agora eu vou tentar soltar o drone um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Estamos gravando com muito carinho. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é pra mostrar tudo pra vocês. Tá bom? Bora que bora. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é isso aí, gravamos aí todo o percurso pra vocês, eu espero que não tenha ficado dúvida Se ficou alguma dúvida vocês deixem aqui nos comentários Aproveitando aí pra convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal Se você acha que eu mereço a vossa inscrição aí se inscreve Deixa aquele super like Compartilha nos grupos aí né, compartilha nos grupos dos amigos aí estradeiros aí, tá bom? E a gente vai ficando por aqui Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida Qualquer coisa você pode colocar também aí no GPS aí né Sítio Vale do Jambeiro que tá no Google Maps também, tá marcado Beleza? Então é isso aí, um forte abraço, tamo junto A gente vai ficando por aqui E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo aqui nesse canal, beleza? Aquele abraço, fui!